Atenção, estamos de volta e chegou a hora da gente fazer o nosso agora premiado, ok? Fica ligado aí, porque a ligação vem do Valparaíso, agora premiado no ar. Não diga alô, atenção Valparaíso, não diga alô, diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Quem vai dizer o alô é a gente. Geane, diz o alô. Alô? Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Direitinho! Levou um super kit da importadora 3 elefantes com perfume, sombra, batons latica, inclusive as cores novas, tem cores novas aqui também? É, shampoo, shampoo não, desodorante, né? Não, isso é uma máscara capilar. Máscara capilar, muitas coisas legais pra você ficar mais bonita ainda. Como é teu nome? Obrigada. Como é teu nome? Eduarda. Eduarda, fala com a nossa produção, tá bom, Eduarda? Ok. Muito show, né? Obrigada, Ge. Paula, obrigada também, obrigada pelo espectador. Ah, lembrando que continua o desconto, né? Ah, rapidamente. Tem o desconto de quanto por cento? 10%. 10% chegou lá em qualquer uma das duas lojas. Solicita. Disse assim, só o telespectador do programa da comunidade do agora tem desconto de 10% em todas as compras. Fica ligado. Obrigada, Ge. Obrigada por vir. Emerson Santos, é com você. Comigo mesmo, Márcia. São 12 horas e 2 minutos. Muito obrigado você que tá do outro lado e assistindo a programação da TV em Tempo, o programa da comunidade. Agora, notícia de polícia, um homem de 29 anos foi encontrado decapado numa área de ramal em Nova Irão, no interior do Amazonas. Depois de ter sido sequestrado, o irmão da vítima saiu ferido, né, com um tiro durante um sequestro. O Giusélio Paiva traz essas informações agora na tela. Olha, Emerson, crime bárbaro também no interior do Amazonas, desta vez no município de Nova Irão. Um homem identificado como Marcelo de Souza Araújo, ele foi encontrado decapitado na área de um ramal conhecido como Ramal da Terra Prometida. Foi na tarde de ontem, segundo informações da Polícia Civil do município de Manacapuru, a vítima havia sido sequestrada do município de Nova Irão e horas depois foi encontrada lá no quilômetro 9 desse ramal, já decapitada. E também no mesmo local, a polícia encontrou um carro que também foi abandonado. O irmão da vítima, segundo informações da Polícia Civil, também teria sido atingido com um tiro durante o sequestro do Marcelo. O homem, que não teve o nome divulgado, ele foi transferido para um hospital aqui da capital. Os policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru apuram o assassinato. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Juscelio, pelas tuas informações, que absurdo, né? Que absurdo essas coisas. Gente, é o seguinte, mudando um pouco de assunto agora, a Márcia tem um recado muito bacana para você, nosso telespectador e nossa telespectadora. Márcia! Márcia! Emerson Santos, deixa comigo que eu falo com você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Quero uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento, Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava ficando um pouco gordinha por conta da ansiedade, sabe? Aí minha amiga da faculdade me indicou o Lipomax. Eu comecei a tomar, tomava os comprimidos e substituí uma refeição pelo Lipomax Shake. E para mim, assim, está sendo tudo de bom mesmo. Eu já emagreci mais 4 quilos em pouco tempo. Lipomax é ótimo, eu super recomendo. Viu? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E gente, olha só que show! Lipomax Shake é super prático, ele vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Emersa é contigo. É comigo mesmo, Márcia. Depois dessa dica maravilhosa, chegue mais. Chegue, chegue, chegue. Chegue, chegue, chegue. Olha, são 12 horas e 6 minutos, a gente vai agora lá para o interior. Ontem a gente trouxe a notícia de uma mulher que foi executada com 16 tiros aqui em Manaus. Ela foi encontrada na avenida principal que dá acesso ali ao Atílio André Aza, na Zona Sul. Pois, enfim, ela foi identificada, porque até o momento, ontem, quando nós demos a notícia, ela não havia sido identificada. Ela é parintinense. E o corpo dela chegou à cidade para ser sepultada. Foi para Parintins para poder ser sepultada. E esse é um dos destaques que o Tadeu de Souza vai trazer para a gente, né? E também teve manifestação, depois da manifestação do final de semana, a prefeitura reuniu com os moradores do bairro Pascoal. A Lajo. Isso. E aí nós vamos conferir todas essas informações diretamente de Parintins, agora na tela. Tadeu. Alô Márcia, alô Emerson, alô amigos do programa da comunidade. Nosso primeiro destaque é o caso da parintinense, que foi executada em Manaus com 16 tiros. A Rosiane Mendonça de Souza, de 21 anos. O seu corpo está sendo transladado aqui para o município de Parintins. Na tela do agora. O corpo da parintinense Rosiane Mendonça de Souza, de 21 anos, executada no domingo passado em Manaus, com 16 tiros, um deles na nuca, está sendo aguardado por todo o dia de hoje em Parintins e será sepultado no cemitério São José. A mãe de Rosiane, a cozinheira Rosa Ferreira Mendonça, de 56 anos, conversou com o programa da comunidade. Antes, ontem, ontem eu conversei com ela. Ela me contou umas coisas lá. O que ela lhe contou? Ela me contou que ela morava com uma pessoa lá, uma menina que estava devendo, e estava com música para prender ela. Aí o carro que tinha lá era roubado, aí eles deram a permissão dele deixar o carro deles lá, só que ela não sabia que era roubado. Só que foram para a delegacia ontem, ontem, de sexta-feira. Aí chegando lá, ela passou até uma noite lá com a outra, só que a outra ficou presa lá. E os companheiros dessa outra sumiram para mim. Eu acho que ela contou tudo a verdade e eu acho que depois mandaram executar ela. Rosiane, segundo informações, estava sendo procurada pela polícia de Parintins, o suposto envolvimento com o tráfico de drogas. No dia 24 de outubro de 2014, o marido de Rosiane, a Dilson Valente Barbosa, 49 anos, que cumpria a pena por tráfico de drogas e estava no regime semiaberto, acabou morto numa disputa por pontos para a venda de drogas na zona leste da cidade. O outro destaque nosso aqui de Parintins é a reunião que aconteceu ontem, Márcia e Emerson, na sede do governo municipal com os moradores do bairro Pascoal Balágio. Na tela do agora. Depois da manifestação do final de semana, o prefeito em exercício, Tony Medeiros, do PSL, convocou ontem uma reunião com os moradores do bairro Pascoal Balágio para discutir uma solução para o abandono do bairro. Segundo o prefeito, o poder público não pode realizar investimentos no bairro por conta de uma área que ainda está sendo loteada e que foi invadida. A reunião foi tensa. Alguns moradores deixaram a prefeitura inconformados. Nós queremos uma solução para o nosso bairro, mas nós não podemos aceitar uma solução imediata que daqui a pouco nós vamos continuar sofrendo. Nós avançamos, foi lançada uma proposta que o bairro lá, o Pascoal Balágio vai discutir e essa proposta aceita, dependerá de uma lei que a Câmara Municipal terá que fazer. Eram esses os nossos destaques e eu quero terminar a minha participação aqui do estúdio da TV em Tempo em Parintins com uma homenagem para você, Márcia. Parabéns pelo seu aniversário. E o Isel Pimentel, nosso cinegrafista, vai lhe mandar um beijo em nome de toda a nossa equipe. Um beijo com sabor de Jaraqui para você aqui do Baixo Amazonas. Obrigado, Isel. Parabéns, Márcia. Volto com você e o Emerson aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Vem daqui, meu. Larga meu beijo. Ninguém pega no meu beijo. Isel, um grande beijo para vocês, um grande beijo para todo mundo aí do Agora Parintins. O Tadeu de Sousa estava conversando comigo um dia desse aí, um dia da boa aí em Parintins e vou apresentar isso agora para a gente junto com o Tadeu de Sousa. Muito obrigada por todo esse carinho. Adoro vocês. Tadeu, quando vem aqui, sempre faz uma visita para a gente. Vou me hospedar na tua casa, hein, Tadeu. Vou logo avisando. Tadeu, prepara o... porque eu quero o bodô assado e caldeirada também de bodô. Eita, adoro uma caldeiradazinha de bodô. Aquela delícia de bodô. Hum, delícia. Vamos dar um beijo peixinho, o coração explode para a Isiel. Pronto. Um grande beijo para você. É do carinho. Esse foi um estrondo. Vai, repete, repete. Repete, repete, repete esse beijo. Pronto, repete. Vamos lá. Você está bom? Não, não, não. Pelo amor de Deus. Você sabe que eu só confio em você para mandar esse beijo. Você é o único que faz esse beijo caprichado. Um beijo para todo mundo. Lembrando que daqui a pouquinho, acaba o programa da comunidade. Já começa o Agora Parintins aí na ilha. Fiquem ligados nas notícias de Parintins com o Tadeu de Souza no Agora Parintins. Logo em seguida, acabou o programa, logo na emenda, já vem o Agora Parintins. Vem coladinho com o programa Agora. Olha, Márcia, daqui a pouco nós vamos trazer mais notícias de polícia. Tireteio. Tireteio e pânico na Praça 14 de Janeiro. Um sargento da Polícia Militar trocou tiros com bandidos na noite desta segunda-feira. E a polícia suspeita de briga do tráfico de drogas. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não. Fica com a gente. Fica com a gente.